Ela é feliz Esteve em Paris Vive em Lisboa Nasceu em Benguela Viveu em Luanda Na vida dela Deus é quem manda Conheci muita mulher Com um corpinho torneado Sabe Deus a minha pena Por nenhuma fui amado Dediquei o meu amor À Florena de Benguela Fui de Lisboa pra lá Pra estar sempre junto dela Ela ainda era pequena Eu já brincava com ela Chamava-lhe Miss Florena Da chanzala de Benguela Ela é feliz Que coisa boa Esteve em Paris Vive em Lisboa Nasceu em Benguela Viveu em Luanda Na vida dela Deus é quem manda O coração desta mulher Tem beleza, tem encanto Morena pura de Angola Mulher que eu amo tanto Temos já muitas saudades Vamos juntos eu e ela Vamos visitar Luanda E a chanzala de Benguela Ela ainda era pequena Eu já brincava com ela Chamava-lhe Miss Morena Da chanzala de Benguela Da chanzala de Benguela Já pava-lhe Miss Morena Da chanzala de Benguela Ela é feliz Que coisa boa Esteve em Paris Vive em Lisboa Nasceu em Benguela Viveu em Luanda Na vida dela Deus é quem manda 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 Deus é quem manda